Vamos soltar o jingle. Já se está o jingle a rodar, digo eu. Já. Já. São conversas informais sobre assuntos triviais. É o que temos para te oferecer. Se não tens nada para fazer e te queres entreter, vem assistir as nossas tech talks. Se não sabes o que é uma disquete, temos todo o prazer de te mostrar. Nós aqui na Zematec, somos solução para quase tudo. Para precisar-te. E pronto, e é isto. Deve agora despedirmos das pessoas e dizemos que foi um gosto. E dizemos que foi um gosto e até logo. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todas as que nos estão a seguir. Hoje estamos aqui na nossa tech talk com o Pedro Bártolo. Boa noite, Pedro. Como estás? Tudo bem? Olá, boa noite. Está tudo por aí? Também estou aqui a andar. Mário, primeiras impressões hoje digitais. Primeiras impressões. Boa noite a todos. E hoje vamos falar de básquetes. Portanto, vamos falar de coisas que nos dizem muito e que também nos divertem imenso. Portanto, isto tem tudo para ser fantástico. É verdade, é verdade. Pedro, obrigado por teres aceito o nosso convite. Embora tenha sido já feito há algumas semanas, portanto, agora que estás numa pausa competitiva, permite que nós possamos conversar aqui um bocadinho. Obrigado desde já. Vamos falar um bocadinho sobre tudo e sobre nada. Já sabes, não há guião, não há nada escrito, mas tu tens formação que te permite estar aqui numa conversa fantástica. Já vamos falar sobre isso. Antes de mais, só pedir-te para te apresentares à malta que nos está a ver. Quem és tu, o que é que fazes na vida e por aí fora. Não estava a contar com isso, mas... Opa, estás a ver? Só não vamos perguntar o que é que diziam os teus olhos. Ah, ok. Então está tudo bem. Mesmo que não vá para esse registro, para mim está tudo bem. Exatamente. Não, obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Mário, pelo convite, antes de mais. É um gosto estar com vocês. Mas tentando ser o mais sucinto possível. Eu sou jogador de basquetebol em cadeira de rodas. Já jogo desde 2008. Comecei aos 16 anos. A partir de 2013 comecei a minha carreira internacional no BCR. Começou. Joguei em Espanha e em Itália. Também faço parte da seleção nacional. Sou sub-capitão da seleção. E participei em 4 campeonatos da Europa. Neste momento voltei à base. Estou em Vila Nova de Gaia com a minha equipe, o Basca Clube de Gaia. E, além disso, sou colaborador da Federação Portuguesa de Basquetebol. E o meu trabalho em si, sobretudo, claro, está no BCR. Boa. Boa, perfeito. Já disseste aí uma parte... Quer dizer, conseguiste resumir em 30 segundos. Uma parte daquilo que é... Esgotou, não é? Esgotou. Esgotou, fechamos isto e vamos embora. É o defeito jornalístico. Em 24 segundos, mais ou menos. Deixou a posse de baga. Exatamente. Estavas, por favor. Começaste a jogar basquetebol em cadeira de rodas muito novo. Eu conheci... Ainda jogavas tu, creio eu, na APD Porto. Nessa altura. Ou conheço-te desde essa altura. Como é que começou esta tua carreira, digamos assim, porque já é uma carreira e ela toda internacional, mas como é que começou esta tua ligação ao basquetebol em cadeira de rodas? Eu comecei no BCR já relativamente tarde, tendo em conta o que é a idade média de começo de um atleta sem deficiência, não é? De qualquer das formas, eu por acaso até já podia ter praticado BCR há mais tempo e é uma das minhas pequenas máculas, apesar de tudo, de só ter começado a jogar BCR aos 16 anos, quando já podia estar a jogar aos 6, 7 anos, como alguns jogadores da nossa praça começaram. Olha, o Marco Gonçalves será o exemplo mais paradigmático da APD Sintra, que começou quando não havia cadeiras para ele ainda. É verdade. E o gajo já jogava. Eu não, eu comecei mais tarde, mas o bicho pelo desporto e a paixão pelo desporto sempre esteve muito, muito, muito presente. Eu destruí o meu quarto muitas vezes a jogar um futebol improvisado. Com os meus amigos eu jogava futebol sem qualquer complexo, ia para o chão, de joelheiras, de luvas, de guarda-redes e adorava jogar futebol. Era um fascinado por futebol e continua a ser. Portanto, o desporto era sempre natural na minha vida e mesmo que não me integrassem na escola e tudo, era eu que puxava por isso, porque queria jogar, queria praticar, queria estar integrado na educação física. E sempre fui, se calhar, um dos casos raros no desporto adaptado, em que em vez de me virem pescar, fui eu que andei sempre à procura de onde é que podia jogar. E foi à conta desse espírito que também depois me dei de cara a escópia de Porto. Por acaso, um colega meu da altura, que também é meu colega agora, ironicamente, que é o Rui França, vive aqui a dois quilómetros de mim e foi por intermédio dele que cheguei ao BCR e ainda bem, podia ter sido mais cedo, mas ainda assim foi a tempo. Tu chegas ao BCR por força de uma lesão contraída ou de uma lesão que há partida de nascença, digamos assim? Foi uma lesão contraída, embora muito jovem. A maior parte das pessoas até julga que por acaso eu tive uma lesão congénita, mas não é o caso. Foi um tumor benigno, aberto para o medular, aos três anos e na altura, como demorou muito tempo a ser diagnosticado, andamos aí uma porrada de tempo a correr médicos para encontrar qual era a causa. Desprezavam muito qual era a causa aos médicos e também quando é uma criança queixa-se sempre do mesmo, vai na barriga, vai na mistura daquilo e nunca consegue precisar o que é que lhe dói ao certo e a minha mãe, pronto, não desistiu, nem a minha família em geral e acabámos por conseguir chegar a esse diagnóstico, já um bocadinho tardio e por isso é que depois também teve repercussões na minha mobilidade, ainda que eu preserve uma mobilidade até, não me posso queixar porque tenho bastante autonomia e tenho mobilidade numa das pernas, mas foi graças a esse tumor que depois cheguei em cadeira de rodas e até hoje e foi também uma evolução, foi de dipd para não dipd e depois para dipd outra vez até aos 16 anos, aos 17, depois deixei as canadianas de lado porque não era funcional para a minha qualidade de vida, para nada e abracei a cadeira sem preconceito, sem nada. Quando foste ver um jogo de basquete de bola em cadeira de rodas pela primeira vez, o que é que tu sentiste? Epá, eu gostei muito, eu adorei aquilo, agora a minha mãe não. Porquê? Conta lá, conta lá. Eu sei porquê, mas conta lá. Mas tu sabe. Muita cadeira a bater, não é? É muita cadeira a bater. Os impactos para quem não... É muita cadeira a bater e naquela altura provavelmente com muito pouca regulação, não é? Porque naquela altura, hoje, graças a Deus, em Portugal e pela Europa Fora as coisas já são um bocadinho mais mudadas, por bem de todos, há um maior conhecimento do jogo e das regras e tudo mais, naquela altura e na passagem do basquete de bola em cadeira de rodas as coisas eram muito agressivas, difícil de controlar, ninguém percebia nada e foi um percurso e o percurso faz-se caminhando, de facto. Também ainda estávamos naquela fase da transição do material, não é? De serem cadeiras velhas para serem cadeiras já mais ergonómicas, vá, mais adaptadas ao pessoal. Eu lembro-me que tinha um colega de equipa no Porto, que tu sabes muito bem quem é, como é óbvio, que é o Serafim. Sim. Que jogava, que o senhor jogava com o relógio e a carteira e os pertences todos neste do assento da cadeira e quando caía aparecia uma loja de porcelanas. As memórias mais engraçadas que tenho desse tempo era de ver a malta chegar toda nas cadeiras e começar a desmontar as próteses todas, e aquelas armaduras todas, pôr aquilo tudo lá num canto e agora vamos lá jogar a basquete. Tem uma graça, opá. Siga. Também tenho algo. E quando o pessoal caía depois, toda aquela conversão que... É difícil. Olha, tu começas a jogar na APD Porto, naquele sofá, naquela cadeira, pá, grano, não é? Digamos assim. Depois de saís da APD Porto, estiveste quantos anos na APD Porto? Estive, penso que duas épocas e meia. Foram duas épocas e meia, se não estou em erro. Antes de ir para a APD Paredes, em virtude da APD Porto ter deixado de ter equipa de BCR. E por acaso, até é curioso, que a minha iniciação e o meu primeiro contacto com o BCR foi precisamente com a APD Porto, muito antes de pensar que ia para lá jogar. Ou seja, o meu primeiro contacto com o BCR até aos 12 anos e só começo a praticar 4 anos depois, porque lá está. O primeiro impacto para mim foi muito bom, mas para os meus pais na altura ficaram um bocado apreensivos e então a coisa foi se portulando e só às 16 é que comecei. E depois estás em Paredes, uma série de anos, digamos assim. Não sei bem quantos, quantos é que estiveste por lá? Já nem sei o que fará. Acho que tive três épocas, porque isso coincide como uma altura chata da nossa modalidade, porque aquela altura sem campeonato, da crise económica. Foi uma vez, uma vez não são vezes, infelizmente foi só mesmo essa vez que o campeonato parou. Pelo menos desde o tempo que eu pratico. Mas estive aí 3 ou 4 anos em Paredes, antes de rumar a Badajoz. E rumo a Badajoz também por intermédio de um ícone do BCR português, do Lourenço. Já tinha ali uma carreira de quase 10 anos ao serviço de Mideba. E que me estende o braço, me estende a mão. Eu disse que queria jogar para fora, que me queria testar àquele nível. E é o que, pronto, põe ali aquela palavra dele na Mideba para me darem a oportunidade. E foi aí que descolou. Melhor, não foi aí que descolou, foi aí que começou. Porque descolar está longe de ser a palavra certa. Porque o primeiro ano estava no banco, sempre. Exatamente. E é uma integração difícil, porque eu recordo-me que outros colegas, de outras equipas, naturalmente, mas que tentaram também em Mideba, que é... Mideba, para quem não sabe, fica ali em Badajoz, digamos assim, fica pertinho. É uma daquelas equipas que joga na primeira divisão espanhola. E que têm alguma influência de jogadores portugueses, ou por vezes vêm recrutar a Portugal. E houve alguns colegas que tentaram, não sei se antes de ti ou depois de ti, mas eu sei que o Ângelo também passou por lá. Antes e depois. Sim. E não é uma adaptação fácil. Como é que tu, estando fora do país, e com estas condições todas da mobilidade, como é que foram os teus primeiros anos lá em Mideba? Essa parte da mobilidade, eu até acho que... Pronto, falaste aí que de facto a adaptação era difícil. Temos lá várias jogadores portugueses, mas se calhar aqueles que tiveram o mesmo papel interventivo e direto e que se tornaram referências da equipa, foi o caso do Hugo e do Pedro, não é? Exato, sim. O Cláudio depois acho que teve, não sei ao certo como é que foi a prestação do Cláudio, mas penso que foi um bocadinho mais marginal, não teve aquele impacto tão grande, embora ele tenha sido uma jogada notável também. E o Marco Gonçalves também teve a mesma dificuldade, também era muito jovem, não era tão jovem quanto... era mais jovem do qual que eu era quando ficava da Jorge. Era, era. Mas a questão da mobilidade nem foi o mais difícil, pelo contrário, até foi o ponto positivo da experiência, porque eu saí de Portugal, uma pessoa, se calhar, muito jovem, sai do ninho sem competências, um jovem com deficiência sai do ninho sem competências a triplicar. Sim, é verdade, é verdade. E foi desafiante porque tive a sorte de privar com alguns jogadores de alto nível e jogadores e também seres humanos incríveis, que um deles era o Rosema, o Rosemaria Conda, que é um ponto da seleção espanhola e do Ilú Nyon. E ele foi mais que o meu pai ali, não é? De me ajudar a tudo, a cozinhar, a fazer as lindas da casa e tudo mais. Mas a mobilidade era incrível, porque eu ia para os treinos de autocarro sempre. Coisa que em Portugal era impensável. Eu ia entrar num autocarro, acho que nunca entrei num transporte público para fazer uma viagem de autocarro em Portugal. Sério? Sério. Acho que só para os jogos, porque agora será diferente, não é? Agora já será mais acessível, já sei que há vários autocarros acessíveis, mas na altura em que eu cresci, não é? Isso era um oásis no deserto, ter um transporte público adaptado. Então se eu ia, era sempre para arrastar-me, ia subir os degraus de gatas e por aí fora. E uma das jogos era incrível, não é? Eu pegava no meu cartãozinho lá e ia à minha vida, fazia a minha vida de forma totalmente autónoma e ia com os meus colegas de autocarro, que é uma cena totalmente impensável em Portugal. Nós vemos assim quase 5 pessoas de cadeira de rodas a viajar no mesmo autocarro. Ah, ok. Então, e estiveste um ano no banco, não é? Digamos assim, a aprender e a... Até porque, para além das questões da adaptação, o nível de jogo também havia, se calhar ainda há, mas se calhar na altura havia mais diferenças ainda entre o nível daquilo que se jogava cá e que se joga a Espanha, nomeadamente. Sim, é um facto, é um forço gigantesco. Há quem diga que ele se está a minimizar. Eu não sei se sou assim tão otimista em dizer que ele se está a minimizar, porque sinceramente acho que não. Acho que nós estamos na fase... E Pedro, tu és subcapitão da seleção, não podes dizer isso, pá. A malta da seleção tem sempre um discurso positivo, pá. Ó pá, eu tenho discurso positivo, mas eu também sou um realista. Eu sou. Sou muito realista. E o Zé sabe que eu também, mesmo em campo, eu não... Não concedo elogios com facilidade, nem a mim próprio, nem aos outros. E acho que... É verdade, é verdade. Pá, nós de facto agora estamos numa fase muito bonita de reconstrução, porque a Federação também pegou nisto e o Comitê tem feito um bom trabalho. E temos aí muita malta jovem a aparecer, coisa que era uma miragem quando eu comecei a jogar. Eu fui o primeiro projeto... Fiz parte do primeiro projeto falhado de seleção sub-22 em Portugal, porque nem sequer chegou a descolar a seleção sub-22. E na altura tínhamos uma seleção sub-22 que seria magnífica, com os jogadores que eram sub-22 à data, que é o Filipe Carneiro Braga e o Marco Gonçalves, eu, o próprio Hidro Lindo, o Thomas Smith, que é um inglês que agora joga profissionalmente também na Alemanha, mas que vivia em Portugal com os pais, na quarteira. Na quarteira. Hoje as coisas estão melhores, mas de facto o fosso continua a ser gigantesco e então para a Liga Espanhola nem se fala, porque a Liga Espanhola passou-se cá de ser a terceira melhor para ser a melhor neste momento. E eu, quando lá chego, sim, esse choque foi uma chapada enorme na cara, porque eu, independentemente do jogador com quem eu estava a competir, tivesse ele que lesão tivesse ou tivesse ele que funcionalidade tivesse, eu ficava para trás, sempre. Qualquer aquecimento, em qualquer exercício de mais uma componente física, ficava sempre, sempre para trás. E o primeiro ano foi no banco, desanimei, saí de Mideba, embora eles quisessem que eu continuasse. Volto a abrir a porta depois ao BCR Internacional com o Ferrol, que foi assim a minha salvação para eu dar uma segunda hipótese à minha carreira internacional, senão se calhar nunca tinha acontecido, sinceramente. Então, saís de Mideba, vais para Ferrol, quanto tempo lá estás? Eu em Ferrol foi assim mesmo uma experiência super breve, quase que foi uma oportunidade caída do nada, e vim para Portugal para jogar em paredes outra vez. Sinceramente, quando chego a Portugal, sem falsas modéstias, já não conseguia jogar aqui, já não conseguia jogar aqui, depois de treinar em Espanha era impossível, tinha passado, não só Mideba na altura tinha um plantel, como agora, mas na altura tinha um plantel que era uma constelação. Verdade. Uma constelação. O nosso Glorenzo, o Zaval, que ainda continua a ser um mito do BCR espanhol, o Alberto Estetche, que mudou essa carreira dele nesse ano também comigo, a carreira internacional dele, o base da seleção argentina. Era uma equipa de topo. E eu desanimei assim um bocado, depois lá surge a hipótese de Ferrol, porque basicamente eles estavam à procura de jogadores e a proximidade geográfica facilitou. E logo nesses 4 ou 5 meses que eu estou em Ferrol, as coisas por acaso foram... Tive a felicidade de ser treinado por um treinador que não percebia nada de BCR, mas percebia imenso de básica. Pois, faz a diferença. E essa cultura de exigência faz muito falta ao desporto adaptado, em geral. Às vezes temos treinadores que treinam para as 5 modalidades adaptadas, não há especialização nenhuma. Sim, sim, sim. Aquele homem não. Aquele homem, para se ter uma ideia, estou a falar do Miguel Loureiro, que era uma lenda da Liga ACB, uma das lendas do basquetebol galego. Conhecia Montes Lopes, por exemplo, muito bem. Tendo-me dizer para lhe dar um abraço alguma vez o vice. E era um gajo que percebia de básica à força. determinou-se em estudar durante 3 ou 4 meses BCR sem perceber nada, mas quis estudar BCR antes de abraçar o desafio. Tomara que muitos treinadores portugueses passassem 3 meses ou 4 a estudar BCR antes de abraçarem o desafio, ou depois, seja o quanto for. E o que é certo é que aquilo resgatou um bocadinho a minha chama e a minha paixão, a minha vontade de continuar a jogar a nível internacional. Porque foi penoso. No entanto, no ano seguinte, vou para a Valhada Liga, levo com mais uma FNB. Portanto, foi mesmo a pulso. Eu tenho a noção de que se eu fosse inglês era mais fácil. Ou se eu fosse americano, ou se eu fosse espanhol. Mas sendo português, tens uma carga negativa e um rótulo sobre ti de seres um jogador menor. Enorme. A somar a isso, eu sou pequenino. Portanto, as oportunidades de jogo eram muito curtas. Eu tive que me tornar, de facto, um lançador e ser tecnicamente acima da média ou estava tramado. Porque os primeiros anos foi sempre neste registro. e só consegui descolar a minha carreira internacional já a fazer 25 anos quando regresso nessa segunda vida em Mideba. Sim. E depois do Ferrol tens uma outra experiência, mais, não é? É, foi a tal de Valhada Liga. Valhada Liga. Sim. E depois regresso a Mideba quando já estava mesmo presto a desistir de tudo. E aí também o Hugo voltou a ser importante em manter-me à tona, em me apoiar, em incentivar-me a continuar. Dizia que a minha hora ia chegar. E o que é certo é que no ano seguinte em Mideba pronto, acho que me transfigurei como jogador. Já ia com outro espírito também de me afirmar e de não permitir que me pisassem independentemente do tamanho, da proveniência, do que quer que fosse, da experiência de BCR. E a partir daí abriram-se as portas. Abriram-se as portas para todos os lados, para continuar em Mideba, para jogar para Itália, para jogar em França. A escolha acabou por ser Itália e bem. As coisas correram muito bem lá. Foi, sem dúvida, a minha melhor experiência no BCR foi essa em Itália, na Lombardia. Sim. E o que é que, em termos de troféus no estrangeiro, para quem está aqui que não sabe, o que é que tu conseguiste ganhar? Olha, eu tenho o orgulho de, lá está, o nível é tão diferente do nosso. Isto é quase, eu costumo dizer a brincar, que isto é mais ou menos como um jogador de Liechtenstein ganhar a bola de ouro no futebol. porque sair daqui e se ingrar a nível internacional, mesmo se ingrar de ter assim uma porrada de anos consecutivas a jogar e a fazer a diferença, tu realmente tens que contar pelos dedos da mão. O Márcio teve um impacto gigante em Burgos. É verdade. O Hugo e o Pedro tiveram um impacto enorme em Mideba. Em Mideba. E depois os outros jogadores portugueses saíram, também tiveram oportunidades, às vezes também foram prejudicados, lá está, por este estigma da jogadora portuguesa, mas tiveram mais dificuldade em assumir isso. E onde também estivesse a dificuldade andei a perseguir durante muito tempo para dar esse salto. Mas tu perguntavas, me desculpa, de troféus, o que é que tu tinhas conquistado, quais eram as medalhas? Opa, por esse esforço eu costumo dizer que o estar lá fora já é um prémio enorme. Felizmente a somar é isso. Eu consegui estar ligado e dizia a brincar a Ferral muitas vezes que para subir em divisão tinha que me contratar porque as duas únicas vezes que o Ferral subiu até este ano, que este ano também voltou a subir e infelizmente teve que abdicar da vaga por atores financeiros, mas as duas únicas vezes que o Ferral subiu foi comigo na equipa e isso também deu-me um boost de confiança grande, senti-me muito orgulhoso porque uma promoção numa segunda liga espanhola para a principal é difícil, ninguém julga que é fácil. Aliás, essa final four, essa primeira final four que eu fico em segundo lugar e subo à primeira divisão foi curioso porque foi contra o Márcio, um dos jogos é contra o Burgos e também é uma memória bonita porque o meu primeiro jogo internacional em Mideba é contra o Márcio na primeira divisão espanhola e essa final four na segunda divisão espanhola também é contra o Márcio contra o Burgos, portanto foi engraçado. Depois assim as minhas maiores os meus maiores orgulhos, os meus maiores registros a nível internacional participar nas provas europeias é qualquer coisa de incrível. Ainda tens um choque de realidade maior e eu por manifesta felicidade que é mesmo assim foi por sorte Varese não era uma equipa de Champions mas tinha um ranking de Champions e nós fomos disputar uma fase preliminar da Champions League da Champions League sim há quatro competições europeias de BCF sim, explica aí podes explicar aí pronto a Champions Cup e agora sim a Champions Cup e depois a Euroliga 1 2 e 3 antes tinha aqueles nomes todos agora já simplificou-se e eu joguei fases preliminares de todas e finais da 3 da 1 e preliminar da Champions League jogar a preliminar da Champions League contra a atual campeã alemã Landille não, não foi Turinja ah ok depois foi Exato Landille agora é o campeão da Europa e Turinja são os campeãs alemães eles repartiram-se fazer este ano e essa experiência vale por si jogar contra aquela equipa que tinha o Matt Scott tinha o Jake Williams tinha uma porrada de jogadores internacionais mesmo de de proa foi incrível aquele sentimento de impotência de estar lá dentro e não conseguiste mesmo fazer absolutamente nada mas eu orgulho-me que nesse jogo nesse jogo foi fixe porque nós perdemos assim uma barbaridade com essa equipa 90 a 45 ou lá o que foi e eu marquei 15 pontos de Varese portanto tive ali um papel importante e no final o André Binek que é um dos capitães da Alemanha chegou ao fim e diz-me boa pequenino bom trabalho é uma ciclo lá na cabeça é uma coisa muito condescendente mas boa pequenino bom trabalho e isso foi fixe foi fixe jogar todas essas provas europeias jogar a preliminar da Champions foi muito importante conseguir a manutenção de Varese na série A italiana e ser importante nessa manutenção e depois com a seleção como é óbvio embora esse ano tenha sido o meu batismo de 2015 foi primeiro europeu foi gratificante fazer parte daquele grupo que levou Portugal pela última vez à divisão B é verdade e que era verdadeiramente a geração do ouro do BCR português mesclada já com os jogadores da nova geração portanto foi ali uma confluência de talento de tal ordem que eu acho que vai ser difícil voltarmos a encontrar um lote daqueles jogadores ao mesmo tempo pois ao mesmo tempo sim também já jogavam já jogavam juntos olha tens o Carlos Cardoso a dizer que tu és pequeno pá mas és um grande jogador é que tu também sabes ele é grande jogador e grande em altura também olha Pedro eu vou passar aqui assim um videozito que tu tens no teu que tens no teu instagram só para só para mostrar digamos assim a diferença que fará digamos assim um treino para além daquilo que são os treinos os treinos normais diários o que quiser chamar não é que é a minha convicção que grande parte do teu percurso e tu sabrás-me disse melhor do que eu mas grande parte do teu percurso tem tido ou teve um grande desenvolvimento porque tu apostaste efetivamente nos teus treinos individualizados queres comentar queres explicar o que é que tu fazes extra qual é o quilómetro extra que tu fazes isso é fundamental isso é mesmo a chave de todo e qualquer sucesso ou premissa de sucesso é fundamental o tempo extra que se dedica à modalidade e eu gosto muito gosto muito de trabalhar com lá está Gaia também nasceu nesse sentido trabalhar com malta jovem e eu quis inculcar logo essas bases muito claramente neles e hoje tenho orgulho de ter ali miúdos a treinar 6, 7 vezes por semana que é uma coisa que seria absolutamente impensável entre treinos físicos e treinos individuais e treinos coletivos é uma coisa que era absolutamente impensável há uns anos atrás e mesmo com o pessoal de estação de sub-22 com quem vou falando dá-me genuíno gozo servir de exemplo e contribuir para esta mudança porque eu chegar a algum sítio sozinho e progredir não me serve para nada certo quero muito que o nosso PCR cresça e entristece-me que o nosso nível ainda seja este por isso é que também tanto luto além de serem para o da minha equipa o meu treino o meu treino individual sempre foi algo que eu tive muito presente que tinha de o fazer para já continuo a ter muito gosto em treinar isso é uma coisa importante eu todos os anos quero melhorar qualquer coisa quero seja o controle de bola com a mão esquerda seja o lançamento parado seja o lançamento um metro atrás da linha dos três pontos há qualquer coisa que eu tenho que mudar todos os anos para me continuar a estimular e acho que as coisas têm corrido bem porque consigo preservar essa motivação sem treino extra era impossível porque nós em Portugal como tão bem sabes ainda estamos presos naquela mentalidade do desporto adaptado de que se treinam duas ou três vezes por semana e está bom e a seguir vamos para o jogo e siga e quando vimos com a conversa treinar mais vezes quase que recebemos quase que nos batem os nossos colegas a dizer que nós trabalhamos não somos profissionais e não somos isto e não somos aquilo mas isso é realmente ilustrativo também do quanto é descabido da ausência de conhecimento que existe em relação ao desporto amador em Portugal porque as equipas de basquete sei lá da CNB1 que já não é CNB1 mas CNB1 CNB2 CN1 CN2 por aí fora essa malta não é profissional como é evidente e é malta que treina que treina ao final do dia que se farta não treina duas vezes por semana nenhuma porque isso não lhe vai trazer qualquer tipo de progresso nós no BCR ainda estamos muito presos a essa mentalidade de treinar tão pouco e eu desde cedo percebi que ao ver os exemplos internacionais eu perdi muitas centenas de horas a BBCR internacional campeonatos que não lembram a ninguém campeonatos centro-americanos e da segunda divisão do Canadá e campeonatos do mundo sub-25 femininos em que tinha seleções como a Bolívia e Brasília levarem 100 nos Estados Unidos mas eu via tudo tudo o que era para a BBCR eu comia tudo e comecei a perceber que havia ali gestos técnicos que não via ninguém fazer cá portanto eu tinha que treinar por mim próprio além de que há um estágio que para mim tem um e vemos o maior do mundo não é? é? estava só aqui a tentar mostrar algumas habilidades só pelo maior do mundo só aquele senhor que é aquela brincadeira de tirar a roda e mandá-la embora e depois recebê-la um bumerangue um bumerangue não é incrível de facto ele é o exemplo do que a gente está a falar é um indivíduo que esteja a jogar profissionalmente na Europa ou não esteja que até nem teve assim tantos anos ele treina sempre igual e é um gajo que é pai de dois filhos é músico estudou tem 40 anos continua a ser de longe o melhor não em termos físicos se calhar mas em termos técnicos é inultrapassável diria quase e eu sempre tive muito presente que até atendendo às minhas características físicas mas não só porque o primeiro estágio de seleção nacional a que eu vou é em 2009 penso eu com o Inês com o Inês Lopes e ela na altura faz assim uma pré-seleção enorme de 36 pessoas ou 37 para ver os jogadores todos e quando eu vejo pela primeira vez o Hugo os Pedro os João Cardoso o Paulo Taborda o Hugo Maia essa malta toda na altura que eram e alguns deles continuam a ser os craques eu disse tenho que treinar muito mais isto assim não vai lá e comecei logo a traçar o objetivo de ir para fora isso depois também tem a ver com o quanto estás disposto a sacrificar-te porque as pessoas passam a vida a fazer comparações de quem é que ah mas eu tenho filhos ah mas eu tenho família ah mas o meu trabalho ah não sei o quê eu também se quisesse tinha um trabalho mais estável ganhava mais dinheiro e e se calhar tinha uma vida mais cómoda e ia beber uns copos no final do dia e tinha mais vida social mas a minha opção sempre foi sacrificar-me ao máximo agarrar o emprego que mais flexibilidade me permitisse para mesmo hoje em que já saí do BCR profissional não sei se provisoriamente ou definitivamente ah eu consigo continuar a treinar neste momento estar a treinar oito vezes por semana seis de pavilhão e dois treinos físicos dois treinos de ginásio sem isso não há qualquer possibilidade de progredir porque os fundamentos não se treinam nos treinos coletivos os fundamentos o drible o passo de lançamento as quedas as quedas as quedas as quedas o controle da cadeira por si só sem bola tudo isso tudo isso é fundamental e eu nem sequer concebo um dia em que eu não vou a treinar não vou sim está no ADN já não olha Pedro nós temos normalmente aqui alguns amigos que nos vão seguindo nas nossas tech talks um deles é o Sérgio Cordeiro um abraço um abraço Sérgio que faz uma daquelas perguntas que é uma pergunta perfeitamente normal para quem não conhece o desporto ele próprio também já reconheceu aqui ou já escreveu aqui que não conhece o desporto mas é de facto uma pergunta muito interessante se é assim tão importante a altura do atleta no basquetebol em cadeira de rodas se calhar antes de responder a esta pergunta eu pedia-te para tu explicares sucintamente como é que os atletas estão de alguma maneira classificados ou catalogados como quiseres dizer por forma a que seja um jogo um pouco mais equilibrado e para que depois quem não está a ouvir e que não conheça tão bem a modalidade compreenda onde é que está aqui a importância das alturas e a importância das próprias das próprias eu não ia dizer das lesões mas da da classificação funcional de cada um dos atletas consegues ajudar aí a malta? sim em relação à classificação tentando ser assim o mais breve possível basicamente o atleta de BCR é classificado entre um ponto e quatro pontos e meio tendo que o total dos cinco jogadores em campo deve ser de 14 pontos a nível de seleções e de 14 pontos e meio em termos de clubes o que é que isto significa? que se houver se exceder este valor ao treinador é verbado ao banco é verbado a falta técnica e é obrigado a reformular a composição da equipa mesmo que isso implique ficar a jogar com quatro inclusive a questão é aí perante-se exatamente com o que tu disseste tornar as coisas mais iguais tornar as coisas mais equiparadas então quanto mais grave for a lesão do atleta mais baixa é a sua classificação menor é a sua funcionalidade e mais baixa é a sua classificação seria um atleta de um ponto um atleta quatro e meio seria o caso do Patrick Anderson que nós vimos aqui pode ser um mas o quatro e meio também é um bocadinho ambíguo porque o quatro e meio portanto pode ser um atleta que tem uma lesão totalmente imperceptível a olho nu e que nós passamos por essa pessoa na rua e nem nos damos conta que tem uma lesão que impede de jogar BCR como pode ser um caso como o Patrick que tem uma dupla amputação abaixo do joelho isto de facto torna o BCR um jogo extraordinário porque torna o BCR acessível a todos e em alguns países até mesmo todos inclusive é sem deficiência porque há jogadores de categoria 5 ou até 4 e meio no caso da Alemanha mesmo as pessoas sem deficiência na Alemanha também são 4 e meio portanto há uma abertura é um desporto muito inclusivo é um desporto que nos garante isso talvez o desporto paralímpico mais garante isso em função depois também da lesão do atleta aquilo que um pouco se liga um bocadinho à pergunta do Sérgio o atleta senta-se mais alto ou mais baixo se procurar mais estabilidade se calhar vai se sentar mais baixo e com um ângulo de pernas mais agudo com mais costas com mais apoio com mais estabilidade eu para as pessoas terem uma ideia eu sou de 2 e meio estou ali no meio da escala mas eu diria que a altura acaba por ser ainda mais importante porque havendo uma conquista de posição interior precisamente por não haver salto se o atleta chega lá e tem uma vantagem de estatura é fácil de me finalizar portanto é muito importante de trabalhar e é muito difícil de contrariar pela mesma razão sim sim e até e o contrariar a forma possível de contrariar no fundo é fazendo aquilo que o Patrick Anderson estava ali a fazer em alguns casos que é de se colocar numa roda para encurtar o ângulo de lançamento do adversário mas de facto é muito importante impedir a progressão do jogador para a área restritiva porque de uma vez ganha essa posição de cadeira já falamos eu não posso jamais posso defender um jogador muito mais alto que eu dentro de uma área restritiva porque não há essa possibilidade de salto ou de desarme exatamente temos uma ideia daquilo que estavas a falar eu fui aqui entretanto procurando e encontramos foi mais fácil procurar porque isto está muito bem documentado na seleção britânica que trabalham muito bem em termos de marketing mas este seria um atleta de 4 pontos portanto ele próprio muito sentado numa altura bastante elevada digamos assim e depois um atleta com uma daquelas lesões mais complicadas de 2 pontos tu tens 2,5 não era? Não tinhas 2,5 este é um 2 pontos e como se pode ver tem uma cadeira ligeiramente mais em V e um câmbio das rodas um bocadinho mais aberto para que a estabilidade na cadeira seja muito maior pronto e dizer ainda complementar aqui com o meu parque de conhecimento digamos assim depois a classificação também é feita em função da mobilidade do atleta na sua cadeira e essa classificação pode ir mudando ao longo dos anos de acordo com um painel de avaliadores ou de classificadores que vai avaliando nos torneios internacionais ou nacionais se aquele jogador continua com determinada classificação ou se a sua evolução lhe permite subir ali mais meio pontinho ou menos meio pontinho portanto que é penso que relativamente a isto fica mais ou menos clarificado digamos assim e dizer já agora que temos a responsável máxima da área verdade que é portuguesa que é a Regina Costa é verdade que é a responsável máxima mundial pela classificação de jogadores de basquetebol em cadeira de rodas olha outro dos nossos amigos que nos segue também com alguma frequência é o Paulo Gomes faz aqui duas perguntas bastante interessantes olha uma delas é quanto é que custam umas sapatilhas para tu andares a jogar grosso modo umas boas sapatilhas dessas para tu jogares quanto é que custam quando digo sapatilhas naturalmente falo às cadeiras eu agora ando equipado com sapatilhas mais low cost mesmo assim da feira sapatilhas da feira é um bocadinho mas estão a portar-se bem porque de facto surgiu aqui esta marca que é que está associada ao nosso clube agora também que nos que uma marca turca equipa a Associação da Turquia que é a Extra Wheelchairs e para você ter uma ideia é barata tendo cadeiras a 2.500 euros barata porque podemos ir para 6.000 7.000 com muita facilidade se formos para as marcas de topo e é de facto das partes mais complicadas do nosso desporto porque se queres ter autonomia para andar lá para o outro conventes a tua cadeira própria depois podes ter a sorte ter um clube ou outro que te ajuda a comprar a cadeira como podes não ter e para se ter uma noção eu já vou na minha terceira terceira ou quarta cadeira comprada por mim e não é fácil não é fácil de facto não é como aos ingleses que o Zé está a mostrar que a cada 6 meses ou cada 1 ano tem uma cadeira dada não é? Exatamente é outra fruta e normalmente calçam sapatilhas desta marca não é? que é só uma das uma das um bocadinho mais caras daí do mercado e coisas de carbono e coisas desse género portanto é o teu programa é é de facto um brinquedo que custa em alguns casos preços de automóveis e depois acaba por ter um impacto muito grande no desempenho a diferença entre uma boa cadeira e uma cadeira mais muito mais pesada muito muito até há tempo estava a própria BMW estava a fazer os assentos das cadeiras da seleção inglesa estavam a testar aí uns novos assentos mais ergonómicos mais ajustáveis à fisionomia do atleta para se ter uma ideia ao pormenor que se vai porque realmente tem aliás a evolução do jogo de BCR também traduz muito a evolução do material porque se há uns anos atrás praticamente era um jogo de grandes de jogadores com pouca lesão e que basicamente era jogar dentro da área restritiva e havia pouco tiro exterior e havia pouco protagonismo dos jogadores de pontuação baixa dos jogadores com uma lesão mais comprometida com menos funcionalidade hoje já não precisamente porque as cadeiras estão muito melhor apetechadas muito melhor adaptadas temos sim desamarrar os atletas em condições temos aí uma panóplia de coisas que ajudam a maximizar o rendimento o jogo abrigou um bocadinho desse ponto de vista em termos espaciais abrigou um bocadinho se calhar é muito menos assustador hoje que era quando tu foste ver o teu primeiro jogo e achaste piada e os teus pais viram demasiadas cadeiras a bater umas com as outras o jogo hoje é um bocadinho se calhar diferente desse sim é muito diferente e aliás a malta pode ver no próprio Youtube tem a final dos paralímpicos tem excertos na final dos paralímpicos eu vou procurar vou pôr vou pôr aqui não sei se chega as lá mas estava lá a final do Barcelona 92 do BCR e é impressionante ver a malta a cair por simplesmente se inclinar para trás e como não tinha rodinhas atrás na cadeira antigamente caía para trás simplesmente a fazer um lançamento era assim de uma violência extrema porque não havia essa adaptação não havia todo esse cuidado que depois passou a haver e hoje já os jogadores pequeninos os jogadores de pontuação mais baixos já têm muito muito mais protagonismo e como disseste Mário também o campo abriu muito até porque o tiro exterior também já está a ser muito mais dominante no BCR mas estava a olhar ali para o teu treino para perceber que de facto há ali grandes porcentagens de lançamento o que permite de facto o jogo abrir sim e agora até temos equipas a defender quase no meio campo montar uma defesa em linha bem próxima do meio campo vimos isso nas equipas alemães muito frequentemente cada vez são mais físicos cada vez as cadeiras são melhores cada vez se lança mais longe então a defesa também arrastou-se pelo campo pelo campo fora havia aqui nestes tempos algumas cadeiras verdadeiramente quase cadeiras de hospital mas há um vídeo ainda muito mais interessante para mostrar que era uma final dos princípios onde eles jogavam literalmente com as cadeiras do hospital olha que é bastante interessante relativamente ainda a esta questão mais temática das cadeiras como é que as empresas poderiam ajudar na questão dos patrocínios se é que se quisessem se é que se quisessem juntar às equipas do BCR para poder colaborar com isto porque como tu dizias e bem a cadeira no fundo tem que ser o máximo ajustável ao atleta ainda há bocado o Paulo Gomes tinha posto aqui uma questão que era se os cambers eram ajustáveis ou não eram ajustáveis há alguns que são outros que são menos ajustáveis e mais fixos mas no fundo quando uma empresa se resolve juntar a um projeto sei lá como é o caso do BC Gaia neste momento ou outras que possam existir investir para pagar uma cadeira a um atleta que depois passado um ano ou dois anos pode sair para outro clube qualquer não traz também aqui depois alguma incerteza no próprio investimento qual é que é a tua ideia a tua opinião é uma boa pergunta de facto porque os atletas cada vez cada vez também são mais mexidos mesmo em Portugal já temos um mercado de transferências por assim dizer mais vivo e ainda bem porque também isso enriquece o jogo e obriga as equipas a evoluírem e a ajudarem a se evoluir mutuamente que era coisa que há uns anos era impensável era quase uma traição trocar de equipa felizmente essa mentalidade está a diluir-se e bem não mas de facto é uma boa questão eu acho que as empresas hoje em dia têm muito a ganhar além daquela possibilidade da consignação do IRC a quem tem utilidade pública que é uma forma muito fácil de apoiar sem prejuízo algum e pelo contrário eu acho que hoje em dia também as equipas do BCR apesar dessa incerteza de se o atleta sai se não sai as equipas do BCR começam a ter uma exposição muito maior ok eu acho que isto muito brevemente vai-se começar a olhar para o BCR como um produto como algo que se pode investir e ter um retorno direto basta ver hoje as redes sociais da FPB e a quantidade de coisas que saem ligadas ao BCR a quantidade de vídeos que era mais importante mais importante do que o escrito o vídeo tem um poder muito grande e nós temos aliás este podcast esta conversa informal que a gente está aqui a ter é prova disso mesmo do impacto que podemos ter de uma forma tão simples e realmente hoje em dia já vemos muito vídeo nas redes sociais e é assim que se atrai malta jovem é assim que se massifica o BCR basta ver o Instagram da FPB basta ver a quantidade de jogos que são transmitidos já pela FPB e mais cedo ou mais tarde eu penso que as empresas vão acordar para o facto que e isso também deixo aqui para quem estiver a ouvir e seja que esteja ligado a empresa esteja ligado à sociedade empresarial já não é um nicho em que se aposta sem retorno já não é um nicho por assim dizer munido apenas pela responsabilidade social não é de tudo isso nós já conseguimos oferecer um retorno muito grande e o BC Gaia sendo eu altamente despeito para falar mas nós somos um caso feliz de uma equipa que já existia no básico convencional e que abriu uma secção de BCR isso ainda é ouro sobre azul porque beneficiamos toda a estrutura todo o impacto todos os conhecimentos toda a visibilidade já inerente ao BCR ao básico convencional e ela é transposta para o BCR eu acho que se as pessoas olhem para isso com esse prisma e felizmente nós já começamos a ter empresas que olham para isso com esse prisma basta ver a nossa campeã nacional a forma como comunica a tetracampeã nacional a PD Braga a forma como comunica a forma como atrai gente a forma como dá retorno a forma como vai às escolas até aos assessores já foram fazer iniciativas de divulgação do BCR que sem dúvida sendo esse um medo real do atleta sair há muito retorno que pode ser dado sem ser diretamente pela cadeira propriamente dita e pelo ato único em si de ajudar olha três ou quatro questões bastante interessantes que foram sendo colocadas aqui pelos nossos fiéis seguidores digamos assim das nossas tech talks a primeira do Sérgio se em Espanha a realidade é diferente em termos do apoio às cadeiras depois o Paulo faço daqui um dois em um que é sendo as cadeiras tão caras como é que é em questão de manutenção e se há alguma diferença nos pneus por causa dos pisos Ok tudo boas perguntas em Espanha eu não tenho a percepção se existe alguma coisa a nível estatal que ajude eu sei que por exemplo a ONCE não é a Santa Casa a Santa Casa lá do Sérgio espanhola não é ajuda ajuda imenso e tem mesmo bancos de cadeiras todos os anos vemos as equipas a receberem cadeiras desse organismo independentemente do nível vemos equipas de topo e equipas da base a receberem sempre cadeiras essa é uma ajuda infelizmente a nível estatal tanto quanto eu sei o apoio não existe cá em Portugal eu sei que não existe de certeza porque também vivemos muito da caridade da engariação de fundos a nível pessoal e há depois o caso mais conhecido do Salvador da Associação Salvador da Associação Salvador tem um banco de ajudas técnicas esportivas que é uma coisa preciosa porque é importante perceber-se na minha opinião que mesmo que não sejas atleta podes ser uma pessoa com deficiência que quer praticar desporto e isso é uma coisa que não se pensa porque basicamente se és uma pessoa com deficiência que quer praticar desporto recreativo tu tens que ir para uma equipa porque se queres material o Salvador vem superir também a esse problema se queres andar de bicicleta tu vais ao fim de semana vais quando te apetecer uma pessoa com deficiência se calhar já não tem essa facilidade tem que estar inserida no meio competitivo e isso ainda não existe de qualquer das formas pronto Espanha é muito mais pujante o apoio público é muito maior ao desporto adaptado não tem comparação possível são orçamentos absolutamente megalómanos de de superar meio milhão de euros no caso do campeão espanhol não é? que é que isso mete num bolso aqui os portugueses no básico convencional é outra fruta o apoio é incomparável e também diz isso já de atletas profissionais e portanto atletas que são remunerados não é? sim 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 altamente remunerados alguns deles altamente remunerados Espanha Espanha Alemanha ali o top 4 não é de estranhar a ver malta ganhar 3 mil 4 mil euros não são a maioria como é óbvio mas os craques os americanos australianos essa malta já vai para esses valores inclusive na Alemanha é com contrato de trabalho e tudo já tudo dentro dos propósitos legais porque Liga Espanhola é a melhor Liga do Mundo porque tem os melhores jogadores eu digo isto digo isto muitas vezes a melhor Liga do Mundo tem os melhores jogadores mas a estrutura a melhor é a Alemanha sem dúvida alguma em relação à questão do Paulo também dos pneus e antes falou dos pneus e da manutenção da manutenção isso mesmo a manutenção é outro problema que se não tens a sorte de ter na equipa alguém prendado na mecânica acaba por se tornar dispendioso e os atletas têm que ser um bocadinho autodidatas a tratar da sua cadeira mesmo que seja o básico já é precioso mas depois sim as cadeiras exigem imensa imensa manutenção após qualquer jogo praticamente tem que ir para a hosteleira ou tem que ter ligeiras afinações seja o que for depois é um bocadinho aquele conhecimento vai passando de boca em boca de mão em mão das jogadas mais velhas para mais novos mas ainda é um problema também por isso é que as equipas de topo têm mecânicos já exclusivamente dedicados a cuidar do material tal e qual um roupeiro trata da indumentária numa equipa os pneus há uma predominância há uma predominância dos pneus dos pneus lisos agora já há aqui alguns outros tipos de pneus a serem utilizados os os tubeless também já vieram para o BCR os pneus IRC que também agora estão muito em voga e que são pneus que aderem muito mais e a aderência do atleta ao piso é uma coisa fundamental pode parecer um pormenor mas a aderência é essencial para que na manobra da cadeira não descolam um milímetro as rodas do chão é muito importante que os pneus estejam sempre no melhor estado possível e tenho a certeza que vão haver evoluções nesse sentido porque é uma diferença muito grande já acho que tem vários tipos de pneus e é muito grande a diferença já com o tipo de pneu e com o outro sabes que o Paulo é de pneus ele também está por dentro porque ele é piloto é piloto de rallies dos clássicos pá e então de pneus ele deve saber bem eu também sei de pneus mas são outros são os pneus daqui que estão com menor aderência com menor aderência não só com a aderência tal que não sai que custa mais a sair olha eu estou a ter que jogar BCR também é verdade estava a ouvir o Pedro e há aqui uma questão e tu frisaste mais que uma vez a questão do recrutamento e a questão até também da importância crescente como é normal na evolução de uma modalidade de se começar mais cedo e tentar recrutar jogas como é que é o campo de recrutamento Pedro sendo que em teoria em teoria espera-se que haja o menos número tirando a questão que tu falavas também na Alemanha que nos sítios onde as pessoas sem handicaps podem também praticar BCR partindo do princípio que a maior parte dos praticantes são pessoas com diferentes níveis de handicap como é que é o recrutamento nomeadamente em Portugal o campo o campo de recrutamento por assim dizer boa questão é mesmo é mesmo na mocha qual é a dúvida nenhuma nenhuma tu estás aqui é para isto eu não estou a ver a tua cara mas provavelmente fizeste um ano admirado não estou aí fiquei assim bem sacada bem sacada foi isso não foi eu acho que em Portugal temos vários problemas com o recrutamento e a começar pelas próprias entidades principais do desporto paralímpico que acho que fazem um trabalho mas enquanto não for algo massificado e que emane do mesmo sítio e que dê às pessoas as oportunidades de prática desportiva digam olha está aqui com a tua lesão podes praticar isto 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 aqui 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 e aqui na tua área de residência enquanto não houver este esforço real vamos continuar a perpetuar-nos aqui com equipas com atletas com idades médias já muito envelhecidas e dificilmente não conseguiremos ser competitivos em lei internacional a questão da integração das pessoas sem deficiência embora lá está nunca irão ser a maioria para mim é o que tem de acontecer porque isso ia nos catapultar para um nível competitivo totalmente diferente e se nós estamos a falar de competição não faz sentido a conversa de que as pessoas sem deficiência vêm roubar lugar às pessoas com deficiência isso é conversa de recriação porque nós temos que rodear-nos eu que há tempos falei com a Rosemary Allerman uma das melhores jogadoras americanas com a Janet McLaughlin que é treinadora campeã da Europa pela equipa de Landil e o Nicola Damiano também um grande jogador e treinador italiano de BCR todos eles convergiram eu quero jogar com os melhores como atleta e se há pessoas sem deficiência que podem vir praticar que querem vir praticar e temos casos no Canadá temos muita gente sem deficiência a praticar isso só nos enriquece e só nos faz crescer o Patrick Anderson que o Zé pôs aqui há bocado o videozinho dele diz que cresceu a ver o BCR como uma modalidade normal uma modalidade mais uma ele nem fazia ideia quando era miúdo que aquilo era uma modalidade paralímpica porque toda a gente jogava à volta dele com e sem deficiência e só quando vai aos paralímpicos ironia das ironias é que se apercebe que é uma modalidade paralímpica só quando começa a crescer e a ter essa consciência isso era fundamental para nós aumentarmos o nosso campo de recrutamento e evoluir em relação ao que já é feito as equipas refugiam-se todas um pouco no mesmo quem tem mais capacidade de ir às escolas fazer demonstrações acaba por colher também mais potenciais praticantes ir a centros de reabilitação estabelecer parcerias com hospitais e centros de reabilitação mas continua a ser tudo muito esparso muito muito ocasional muito espontâneo e contra mim falo que estou na federação e também acho que é algo que a federação vai ter que mais cedo ou mais tarde acordar e trabalhar a sério é na captação de jovens e de crianças com deficiência motora para a prática desportiva porque depois Portugal ainda por cima na minha opinião vive noutra fantasia que é aliás o Mário falaste precisamente do ponto certo que é é uma população curta e é absurdo que nós em Portugal tentamos criar 35 modalidades para o desporto da deficiência motora quando nenhuma temos desenvolvida quer dizer claro que toda a gente tem o direito de praticar aquilo que apetecer e é importante abrir o leque de oportunidades mas depois andamos sempre no mesmo o BCR rouba o handball rouba o BCR o BCR rouba o handball o rugby o tênis em cadeira de rodas o atletismo nas individuais ainda vá que não vá que ainda há alguma possibilidade de conjugação mas se queremos esse tipo de pronto ok queremos várias modalidades na minha opinião o problema principal é nós não formarmos polos ao longo do país por exemplo qual é o sentido e neste momento há muitas equipas a quererem criar a quererem criar equipas de BCR muitas áreas geográficas que estão com esse desejo muitas câmaras mas eu sinceramente não vi de novo sentido nisso a não ser que sejam em assídias onde não há mesmo BCR de todo como o Algarve ou o interior em geral o Setúbal o Castelo Branco o Alentejo não há nada a Soros era importante que aparecesse aí eu consigo conseguir conceber agora nós andarmos aqui a criar equipas quando já temos Vagos Nubagaia Pousada Paredes Braga só para falar aqui da Zona Norte que sentido é que fará criar aqui lutar para criar aqui uma equipa no Porto ou uma equipa em Famalicão não faz sentido não vai haver população praticante vamos dispersar a população praticante e vamos ter um nível ainda mais fraco não é por acaso que a nossa Inês Lopes que é a nossa Inês Lopes que é a gestora do Comitê Paralímpico Sueca é uma portuguesa e ninguém sabe é uma portuguesa que é Inês Lopes foi campeã da Europa em 2017 com a Suécia na divisão A e a Suécia tinha 70 praticantes do BCR tinha metade do que tem Portugal agora para aí tinha 70 praticantes do BCR e 4 equipas no país e sinceramente está bom em português que em Portugal tivesse só 4 ou 5 polos polos não equipas polos fortes a competir porque senão vai ser penoso a gente consegue captar mais gente na minha opinião Sabes que o falecido o falecido Ron Copenrath da LBF Europa dizia há uns tempos atrás que o campo de recrutamento está a ficar um pouco mais complicado por força da eliminação das doenças das doenças que provocavam aquelas lesões de nascença as paraplegias e outras coisas do género os pinas bífidas essas doenças que são provocadas pelos vírus e essas maleitas que nos atacaram durante alguns anos e também por força de outras duas coisas que é a diminuição da sinistralidade do automóvel pronto com a maior segurança dos carros e o facto de haver menos guerras no mundo porque grande parte depois das grandes seleções do basquete do basquete do basquete do basquete do basquete tinham a ver com os gajos amputados que morriam nas guerras as turquias nunca jogou ninguém para a BCR que tenha morrido na guerra desculpa lá pois é verdade é verdade ou pelo menos depois de ter ido à guerra pode ter chegado antes mas depois até pode ter ido à guerra é voltado agora não não tu disseste aqui em direto que estavam basquete em cadeira de rodas pessoas que tinham morrido pois é pá pronto por isso é que isto é está na net fica para sempre fica para sempre exatamente por isso é que isto é lixado um gajo não corta está indo direto eu soubesse fazer memes ia fazer um com os fantasmas em cadeira de rodas e com uma arma na mão bola de basquete ao lado e arma por isso é que tu estás aí que é para fazer perguntas como deve ser eu só digo sem jeito nenhum mas de facto era por causa disso os gajos que iam para as guerras e voltavam mutilados agora já estou a dizer bem e de facto o campo de recrutamento perde-se um pouco mas há aqui uma outra coisa principalmente em Portugal já falámos aqui um bocadinho sobre ela que é a falta da cultura desportiva da cultura desportiva adaptada que agora começa a ter também alguma visibilidade maior visibilidade em que as próprias pessoas achavam que tinham uma infelicidade de ficar sem um pronto com um problema qualquer com uma deficiência qualquer e que achavam que a vida tinha terminado ali que a parte desportiva tinha terminado ali e agora não é bem assim as coisas têm tendência a mudar mas isso tu dizes só dá força só dá força à questão da introdução de malta sem deficiência nisto claro eu já tive amigos que disseram força Mário desculpa ainda por cima estou a te interromper por causa de um disparate publica aí o comentário publica aí o comentário do Jorge Margar o que? dizer que foi uma calinada pronto já está é só para só para já está desculpa na boa não não eu dizia que isto só dá força à entrada de pessoas sem deficiência na modalidade quer dizer isto é é taxativo é inevitável nós vamos começar a ter menos praticantes tradicionais e ainda bem mas é o desejo da sociedade não é? todos os fatores que o Zé enumerou ali bem e agora falando mais a sério é o desejo da sociedade não é? eliminar ou ter minimizar o número de pessoas eu quando há pouco perguntava pelo campo de recrutamento a sensação que me dá é que ainda há sim que no fundo depois o que estavas a dizer é que ainda há muitos jovens portanto ainda há jovens e menos jovens não tem a ver com a idade mas ainda há muitas pessoas que poderiam de facto praticar desporto adaptado e que precisariam e que ganhariam com isso até em todas as características como tu falaste da autoautonomia e da mobilidade e isso tudo e se calhar ainda não ainda não chegou a eles ou não chegaram a eles essas oportunidades portanto ainda há que há há muita gente que poderia poderia vir para o desporto adaptado e teria tudo a ganhar com isso não é? sim eu acho que sim eu acho que ainda há muita margem ainda há muita margem para captar porque eu aqui em Gaia lá está comecei a captar um miúdo captei miúdos que agora tem 17 anos mas começaram com 11 ou 12 comigo e lá está eles já existiam estamos a falar de lesões congénitas nós acondávamos por eles e não havia oferta da modalidade aqui perto nem ninguém os tinha procurado eu consegui aqui em Gaia captar de origem 6 atletas todos eles muito muito jovens e ainda por cima com lesões quase todas eles congénitas portanto há de facto há essa falha gigantesca na escola uma falha uma falha crassa dos professores de educação física não estarem sensibilizados dos programas de educação física não contemplarem desporto paralímpico na verdade ninguém queria saber por vezes é mesmo assim nas escolas ninguém quer saber eu já fiz ano passado liguei a 30 escolas nos conselhos no conselho de Gaia e nos conselhos limítrofes liguei para aí a 30 escolas e eu perguntava mas tem pessoas com as x-características ah não temos ninguém no ensino especial não tem que estar sinalizado para o ensino especial pode ser uma pessoa pode ser um miúdo que tem uma lesão mais imperceptível ao olhar do mundo que não se percebe que tem algum tipo de lesão motora e pode praticar BCR além de que não estão sinalizados no ensino especial a maior parte das pessoas com uma deficiência motora e são esses pequenos detalhes que como o José disse é a falta de cultura desportiva adaptada que emana de um problema maior que é a falta de cultura desportiva em geral porque a nível estatal não se faz nada nesta área mas tu estava tu foste enumerando aí uma série de questões até ao princípio questões que tinham a ver com a decalagem com a diferença entre aquilo que é eu peço desculpa aos nossos aqueles que estão a ouvir a estar aqui a usar termos em francês isto não tem isto não costuma ter isto não costuma ter este nível e eu não quero estragar eu não quero estragar mas com essa diferença com essa diferença acaba por ser um bocadinho eu diria e isto é o meu retrato também estando fora e portanto dos nós os três sou o único que não tenho qualquer tipo de ligação com a Federação Portuguesa de Basquetebol eu diria que é também um problema do basquetebol português não é um problema essa diferença e essa dificuldade creio eu que também até em recrutar e em ter atletas e muito naquilo que tu falavas do do profissionalismo não sendo profissional isto é da nossa da mentalidade do treinar muito e treinar todos os dias e de querer fazer jogar contra os melhores não é isso é um bocadinho estando tu eu Zé também não é outro nível sobretudo na vitragem mas estando ligados à Federação ainda é muito essa a nossa realidade também no basquetebol em geral por assim dizer sim eu acho que sim mesmo as práticas de captação no basquete convencional acaba por ser um bocadinho a tradição do clube A do clube B e do clube C e quase a conseguir uma renovação de miúdos de atletas o esforço que terão que fazer existe eu sei disso porque lá está o BCG também é um clube de basquete convencional e fala muito que o presidente constantemente isso é das dificuldades de captação de miúdos para a prática do basquetebol mais ainda em Gaia que há uma catrefada de equipas de basquete mas essa dinâmica realmente já é amadora no basquete no setor no BCR ainda não criamos a dinâmica da captação que é o que eu gostava de ver eu gostava de ver o Comitê Paralímpico dizer assim temos aqui um megaprojeto em que vamos finalizar os miúdos todos e vamos dar-lhes as informações todas de onde é que podem praticar se não for o Comitê Paralímpico sejam as federações a começar a pegar nesse que é uma das coisas que nós também por acaso queremos trabalhar e o Covid acabou por nos travar aqui as próprias equipas também já fazem alguma divulgação interessante e são premiadas por isso também de ir às escolas mas não chegam mesmo preciso uma dinâmica instituída de captação para a prática desportiva e é inevitável ir à origem não tem grande não tem grande ciência que são as ortopedias as clínicas e por aí fora mas a somar a isso eu continuo a achar que mesmo fazendo só isso não vamos lá é mesmo uma questão de mudança radical mentalidade e a escola como em qualquer desporto a escola sempre foi a porta para os meninos começarem a praticar para se testarem no desporto escolar e perceberem onde é que eram melhores e começarem a partir disso a ir para clubes depois temos países em que também o desporto escolar tem uma preponderância totalmente diferente da nossa e também à conta disso acabam por a nossa classe quase que não existe pois quer dizer posso estar aqui alguém que possa estar não estarão muitas pessoas a ouvir mas que discórdico venha mas a sensação que eu tenho é que praticamente não existe quer dizer não a nossa realidade aí é completamente vivemos de facto como dizias dos clubes não é? dos clubes seja um bocadinho maior seja os clubes do bairro e estas associações mais 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 pequenas quando os miúdos às vezes só só mais sabem é que até na escola descobrem esse posto não é verdade eu acho que é esse problema que é se tem alguns países o desporto escolar é a base de tudo e é a base do sucesso desportivo deles basta ir aqui ao lado no nosso a grande a grande instituição desportiva é o clube é o clube que mobiliza tudo e depois nós também não apanhamos os clubes portanto se nós não apanhamos os esportos escolar nem os clubes não é surpresa pois as coisas não deem certo quando ainda por cima depois no desporto adaptado temos ainda outros problemas por cima do género eu sei bem o que é que isso é e sempre me revoltei muito contra essas coisas odiava morte ainda odeia às vezes entrar em pavilhões e estar mal até a jogar futsal e às vezes não ter o respeito pelo timing do fim do seu treino para deixar entrar quem vem a seguir do desporto adaptado sempre empurrado para as horas mais tardias ou nem sequer ter horas de pavilhão aconteceu com Lisboa por exemplo sim sim é verdade na capital do país há para ir a Lisboa ver se há rasgo para treinar como é que é possível na equipa da capital tem dificuldades em treinar aí um somatório de questões em relação ao respeito e ao estatuto do desporto adaptado que me torna tudo mais complicado mas eu gostava de que isso começasse na educação física porque eu tive educação física e tive sempre batalhas titânicas para conseguir participar nas aulas até com uma professora com deficiência uma vez que queria-me pôr a fazer testes uma professora com deficiência na aula de educação física de educação física que me queria só fazer parte escrita na aula de educação física que é sim a ironia suprema da minha vida por isso olha entretanto foram surgindo aqui uma série de questões não fui interrompendo porque os pequenos foram fixos mas são questões interessantes olha uma delas é relativamente ao mercado de trabalho relativamente ao mercado de trabalho também é digamos um clichê digamos assim nós sabemos claramente que a pessoa com deficiência tem uma dificuldade enorme em encontrar mercado de trabalho mas a pergunta é qual é a tua perceção sobre o mercado para quem tem esta condição estas deficiências e quais são as limitações depois também em termos sem dinheiro não poder praticar desporto nomeadamente no desporto que tem as sapatilhas tão caras como eu costumo dizer eu acho que se já é vital a formação superior em geral ou não necessariamente superior mas ter uma formação específica em alguma coisa numa pessoa a pessoa com deficiência em Portugal realmente a que mais se ingra é que é altamente qualificada e mesmo essa tem dificuldade eu noto isso nas pessoas que são empregadas à minha volta e que são os meus colegas de equipa de seleção por aí fora que tem que ser malta de facto muito especializada muito instruída para ter uma oportunidade porque tem que se provar duas vezes tem que se provar enquanto profissional e tem que se provar enquanto profissional com deficiência porque o estigma perdura e eu digo sempre que tive a sorte uma sorte real de passar entre os pingos da chuva porque formo-me em jornalismo não pratico tiro um mestrado mas no segundo ano de mestrado já estou a jogar em Badajoz portanto a minha carreira internacional meteu-se logo aí ao barulho e depois surge esta possibilidade de colaborar a tempo parcial com a federação e essa colaboração foi crescendo com o passar do tempo mas eu sou mesmo um caso também diria de sorte de persistência certamente mas também de sorte tenho essa noção porque lá está não há assim muitos gajos a saber de BCR e jornalistas a fazer a cobertura não é tanto mérito é também o facto de ser uma coisa muito específica que eu sei fazer e que eu domino porque senão estava lixado é mesmo assim a minha percepção continua a ser extremamente negativa eu conheço toda a gente eu creio que no futuro continuarás a ter todas as condições para continuar a fazer esse tipo de e sobretudo se estivermos a falar depois de uma cobertura mais internacional outra boa questão é esta questão da Alda Silva que escreveu que a APD Braga vai ter uma senhora a praticar a BCR já a Malaria também tem uma senhora a praticar a BCR uma senhora ou duas a Patrícia já não sei se está neste momento no ativo ou não mas pelo menos penso que está parada pelo menos penso que não está treinado neste momento sim mas faz handball pelo menos como é que tu vês esta questão das mulheres no BCR para já se calhar numa primeira fase ter que as integrar nas equipas masculinas mas depois a sua expansão sim nós estamos a ver agora nascer uma equipa a primeira liga profissional de BCR feminino na Grã-Bretanha que até vai nascer antes da BCR masculino curiosamente certo mas que será sempre também dedicada a atletas de segundo patamar porque as melhores estão nos campeonatos mistos estão nos campeonatos masculinos certo que também é uma nuance relacionada com a classificação que há pouca gente não falou mas uma atleta feminina tem uma redução pontual no fundo a cresce à equipa é um ponto e meio em Portugal exatamente e isso é uma forma de encorajar a utilização das atletas femininas que na minha opinião não é capitalizada da melhor forma em Portugal há muito poucas em tempos houve uma jogadora que teve algum impacto muito significativo que foi a Mafalda em Sintra exato que era uma excelente jogadora e que era bom contar com ela mas infelizmente ela já deixou o BCR há algum tempo eu acho que antes de mais nada isto quase que entrou que é tudo a mesma coisa até na pergunta anterior do mercado de trabalho nós primeiro temos que resolver os problemas de base é impossível as pessoas quando se sentarem estarem empregadas se não há qualquer se não há passeios com rampas se não há transportes públicos adaptados não há não há tanta coisa que era possível seria de elencar aqui já não falo da mentalidade porque a mentalidade também decorre um bocadinho da ausência de infraestrutura eu tinha um professor na Faculdade de Esporto que dizia que uma rampa fazia mais do que o meu discurso e é verdade é verdade uma rampa a pessoa sobe a rampa e muda-se a mentalidade da pessoa que deu a pessoa a subir a rampa uma rampa com a inclinação certa com a inclinação certa se for de lançamento realmente tem que ser atleta para subir exatamente e já para não falar das que são de lançamento e não tem que correr mão também também acontece um gajo risco mas isto é verdadeiramente real é real é real e ridículo é ridículo principalmente quando organismos públicos têm este tipo de de infraestrutura criam estas pseudo-infraestruturas e depois aquilo não tem serviço nenhum porque não não está devidamente preparado sim ou tem a rampa e depois tem assim um ligeiro uma ligeira saliência à entrada da rampa que já dizem um grauzinho havia muita coisa a falar de Portugal de facto isso é melhor mantermos nas coisas boas nas coisas boas sim olha depois tens aqui um comentário do João Gomes ah mas eu não respondi a Alva eu não respondi a Alva ah desculpa desculpa da questão feminina isso continua eu acho que eu acho que é sintomático do país que temos também da falta de cultura desportiva o futebol basta ver que o futebol feminino só descolou na última década sério e se isso acontece no desporto convencional parar no desporto no desporto adaptado eu vi há tempos um comentário num jogo da FTB TV há uns anos já há três anos estava a dar uma final entre Leiria e Braga do BCR e o YouTube tem aqui o live chat certo e a certa altura um indivíduo qualquer estava a comentar conseguiu fazer um dominó de preconceito só no comentário porque conseguiu dizer que um perguntou não um perguntou que jeito é que isto tem está a ver básica que tem cadeira de rodas e o segundo respondeu sempre é melhor do que feminino ou seja tivemos ali um dominó de preconceito que até me deu para rir de grotesco só pode dar só pode dar para rir e nós estamos nisto eu sei eu sei não eu sou quem está na pele delas é que sabe mas a mulher com deficiência tem uma dupla uma dupla discriminação muito forte que sofre e depois acredito também que a integração nas equipas masculinas ocorre tanto melhor quanto mais especializados forem os recursos humanos porque obviamente elas vão se sentir inferiores na força na capacidade de mexer a cadeira etc se nós não as sensibilizamos se nós não explicamos e não fazemos sentir a valia delas pela redução pontual que representam é normal que desistam ou que miguem para outras modalidades e eu sinto que em Portugal há um caso para mim paradigmático que é uma atleta com todas as condições de se ingrar no BCR e que precisa de tempo e de dedicação e que ensinem ao máximo não digo que isso não seja feito pelos colegas dela e pelo treinador que também nós sabemos que toda a gente se multiplica em mil funções no BCR são treinadores jogadores presidentes diretores aguadeiros motoristas tudo e eu sei que não é nenhum desprimor pelo trabalho que se faz ali mas Albertina Relvas de Leiria pode ser um caso sério no BCR assim ela o queira e assim queiram quem está à volta dela porque de facto é uma atleta que lá está é preciso um cuidado especializado e é preciso fazer sentir a pessoa valiosa quando está no meio só de homens é verdade é verdade pronto depois venho-te aí o comentário do João diz que eu teria praticado e o meu talento era brutal não é Pedro? provavelmente um amigo teu sim sou um grande amigo meu saberás o talento que ele tem tinha tinha talento relativo chegou a experimentar não era já vi pior já vi pior já vi pior jogadores por isso não estava nada não estava nada mal não mas aqui o João era um dos meus grandes amigos e com quem joguei as tais partidas de futebol no quarto e nesses campados fora e nos pátios e a da casa de joalheiras foi muito com ele muito bem ainda bem que também está connosco para ter ouvido falar um bocadinho depois do nosso amigo João Cardoso o amigo que um dos precursores lembro-me sempre quando me lembro de ter começado a arbitrar basquetebol em cadeira de rodas lá estava o Cardoso na altura ainda na Joanita depois passando por Sintra Cardoso se jogaste mais tarde se jogaste ainda mais cedo no outro clube que não a Joanita não me lembro porque eu sou um gás novo estou a brincar um abraço João mas de facto naquela altura jogar à chuva praticar e treinar também eram coisas eram coisas dificultavam e muito e frequentes e frequentes e frequentes pelo menor pelo estatuto ainda menor que o nosso CBCR tinha aos olhos da sociedade é engraçado é engraçado estamos aqui há mais de uma hora já um bocadinho já passou a falar a falar da evolução da modalidade e do estado da modalidade e eventualmente eventualmente não seguramente no estado em que gostávamos e que o Pedro fez o que gostava que a modalidade tivesse e o ponto de partida de facto é tão 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 atrás que às vezes não se consegue sequer perceber desta evolução e este comentário do João vem mostrar isso quer dizer vem puxar isto tão 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 atrás que de facto que de há há muito para evoluir mas ainda assim ainda assim se fez um caminho porque de facto começou-se tão atrás e ainda está algumas coisas tão atrás que é que é louvável o que se tem sim sem dúvida olha uma pergunta do Sérgio o Cardoso é um dos gigantes da nossa modalidade é verdade é verdade uma pergunta também aqui do Sérgio um abraço João um abraço João Cardoso e obrigado por estares a ouvir uma pergunta do Sérgio que também acaba por que é muito importante para eliminar o preconceito que é eu sei que ele não perguntou isto aqui mas ainda alguém me dizia que é não te sentes na cadeirinha de rodas porque um dia destes quando se diz às crianças não te sentes aí que estás a chamar o azar de sentar numa cadeira de rodas o Sérgio pergunta com a especificidade das cadeiras como é que um curioso pode experimentar e tu já vais explicar e bem porque não é muito complicado e se há alguma cadeira que os clubes possam emprestar como é que as coisas são feitas explica aí ok eu penso que todos os nossos clubes do BCR e acho que não estou a cometer nenhum crime ao dizer que teriam toda a abertura em receber as pessoas em praticar felizmente a nossa frota também começa a crescer de cadeiras para cadeiras antigas que vão transitando e vão começando a servir para as pessoas que estão em iniciação porque obviamente quem se inicia não tem logo uma cadeira à sua medida não é oxalá fosse fácil assim mas nem demora o seu tempo no entanto já há algumas coisas mais económicas que o próprio comitê nacional do BCR também já começa a ceder algumas cadeiras nesse propósito e era ótimo que o Sérgio e outros também tivessem esta curiosidade saudável de experimentar no BCH nós temos sempre portas abertas a segunda divisão portuguesa permite a participação de pessoas sem deficiência é importante frisar e é o aparecimento do Sérgio e de outros que nos pode empurrar para essa necessidade mesmo de abrir as portas a toda a gente porque eu já meus amigos forçosamente foram experimentando a modalidade e eu tenho uma alta que gosta mais de BCR do que de básquet não é por qualquer tipo de adesão ao politicamente correto ou por simpatia com a minha pessoa nada disso é mesmo porque a modalidade tem uma essência muito própria tem uma espetacularidade muito própria um feeling muito diferente de jogar básquet convencional não temos os afundanços mas temos um choque constante nas quedas e um esforço físico realmente muito diferente e grandes snipers no campo a atirar três pontos também existem alguns olha deixar só aqui uma indicação porque nós estamos aqui na Marinha Grande na região de Leiria e fica já aqui dito que na região existe uma equipa que joga no campeonato nacional que já foi várias vezes também campeã nacional de basquetebol em cadeira de rodas que é a APD de Leiria tem sede na Marinha Grande e os treinos são são agora não mas normalmente no pavilhão da Maceira os treinos e os jogos jogam normalmente ao domingo de manhã no pavilhão da Maceira mas eles agora estão a jogar ali entre os pousos e o arrabal ou o soto ciclo muito bem depende por força deste impedimento do pavilhão da Maceira estar agora em obras portanto basta irem ao site da federação perceberem quando é que quiserem assistir um jogo de basquetebol em cadeira de rodas aqui mais perto na região da Marinha Grande verem quando é que os jogos vão ocorrer existe uma área dedicada no site da federação ao próprio BCR está lá o calendário como está aqui o Gustavo Costa a dizer um abraço Gustavo o Gustavo fez anos um dia destes fez anos na segunda-feira parabéns parabéns Gustavo parabéns Gustavo só os grandes fazem anos no dia 24 de maio bom continuando já cá faltava o Zé também fez anos já cá faltava já cá faltava o alto elogio meu abraço o meu abraço obrigado e no dia 6 o Gustavo está a dizer vai haver um jogo do BCR portanto se isto de alguma maneira motivou alguma curiosidade passem por lá é um leria Lisboa para eu e amanhã temos uma transmissão já online também às duas e meia da tarde temos um um centro a Lisboa que decide tudo que decide tudo é verdade decide tudo não decide o apurado a quarta equipa apurada para a Final Four sim para aquelas das equipas é matar ou morrer é matar ou morrer é chegar porque nós em direto ainda não falámos que o Pedro está com a equipa de Gaia numa das equipas que já está apurada para a Final Four mesmo deu-se deu-se milagre milagre é só milagre não é só milagre mas se no início da época me perguntassem não não achava que era possível porque chegar aqui e o nosso 5 inicial até dezembro tinha 3 minutos sub-22 dois dos quais com 16 e 17 anos seria difícil imaginar que isto era possível depois tivemos uns reforços que certamente nos ajudaram muito mas de facto só chegamos lá com uma ponta final de muito coração e ganhamos os últimos 4 jogos ganhamos os 4 jogos de forma consecutiva e é o trabalho é a prova do que o trabalho dá frutos e é o que eu lhes digo constantemente que estes miúdos não só os de Gaia mas como os de Lisboa os de Leiria e a malta jovem que vai aparecendo um pouco por todo o país o trabalho dá frutos e que eles só têm que meter no bolso a atual geração de DCR portuguesa o mais para ser possível exatamente olha outra coisa que eu queria aqui dizer ao Paulo Gomes que meteu aqui ou que perguntou aqui se há uma vez tinha havido jogos na Embra não na Embra houve um ou dois jogos eu arbitrei um ou dois jogos na Embra mas era de facto quando a AP de Leiria não podia jogar no pavilhão na altura sei que deve ter sido feito lá um jogo ou de demonstração não me recordo bem isto porque também tirando salvo raras exceções no campeonato nacional temos Gaia onde tu és treinador temos Alcoitão que está também ali junto creio que com 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 que é luz as equipas são maioritariamente pertencentes às APDs ainda portanto tem esta ligação umbilical aos núcleos regionais da da Associação Portuguesa de Deficientes e e daí elas estarem muito ligadas tens a APD Braga a APD Lisboa a APD Leiria e ainda não é não há um uma criação clara de clubes ou clubes associarem-se muito fortemente à modalidade temos aqui a questão do Gaia temos como falei de Alcoitão com com o que é luz mas mas esperava-se ou espera-se que houve também um projeto aí em que a APD de Sintra se juntou ao ao Sporting em tempos agora acho que o projeto se terminou digamos assim mas espera-se que haja mais clubes que possam entrar na modalidade nomeadamente em regiões onde de facto faz falta a integração ó Pedro nós estamos a chegar aqui ao estamos a chegar aqui à parte final normalmente fazemos isto aqui numa hora uma hora e pouco eu vou só eu queria eu queria passar aqui no background de uma pessoa que é que é jogadora de basquetebol em cadeira de rodas apá porque eu estive com ele há uns há uns anos atrás e eu gostava que as pessoas vissem que de facto há possibilidade deixa eu pôr um bocadinho mais baixo há possibilidade de um atleta que só tem um braço não não tem as duas pernas só tem um braço conseguir controlar e jogar ao mais alto nível basquetebol em cadeira de rodas este senhor se chama-se Gustavo Villafane é argentino e é dono de um lançamento extraordinário de uma só mão se quiserem eu vou partilhar isto aqui vou pôr este este link aqui no no facebook no post do facebook procurem e vejam que de facto o basquetebol quando jogado o basquetebol em cadeira de rodas quando jogado ao mais alto nível e não interessa se tu tens uma mão duas se faltam as pernas se não faltam as pernas o que importa é a paixão e e vejam pronto era só esta esta que eu queria deixar vou parar aqui eu não sei se tu ainda estás aí porque entretanto parece que congelaste deixei de ouvir foi a tua internet eu até achava que era eu fiquei calado pensei que fosse eu então não disse nada disseste mas um bocadinho aos trambilhões ainda bem pronto então está aí o link no teu caso até acaba por favorecer um bocadinho é verdade é verdade ainda assim mas por acaso estava a dizer uma coisa importante e não sei se a mensagem passou mas diz lá então o que é que eu disse que era importante que é para ficar a sair da tua boca claro não estás a falar dessa questão importante e desse exemplo de superação e de facto de que o facto de se ter um handicap e no caso de ter-se um telete argentino o handicap é aparentemente não é à primeira vista um handicap grande mas não impede que não impede que as pessoas façam as coisas ao mais alto nível ou neste caso acho feio e penso que o Pedro aqui também concordará mesmo que não seja ao mais alto nível que as façam que pratiquem que se divirtam e que de facto partilhem desse espírito pronto parece que se ouviu pelo menos os nossos seguidores ouviram todos bem eu tenho o Pedro congelado não sei se ainda estás aí porque a tua imagem está mesmo congelada pronto agora não sei também tenho aqui algumas estamos aqui já ouvindo ouvimos ouvimos o que vale é que a imagem está congelada com uma boa perspectiva fica bom o Gustavo Vila Fanha tive o privilégio de jogar com ele uma época em Mideba e de facto eram daqueles jogadores selvagens dentro e fora do campo mas depois foi dos lançadores mais prodigiosos que eu já vi jogar lançado 3 pontos com toda a facilidade do mundo enfim de qualquer maneira efetivo ter essa capacidade jogou em Itália neste ano este ano jogou em Sassari em Itália e voltou a ser um jogador muito destacado é o melhor exemplo que podias dar de facto é um dos é um dos há também um jogador francês não me recordo o nome dele por isso não consegui encontrar aqui que o homem só tem dois dedos em cada mão e também chega com tem uns braços do tamanho sei lá estás aí? estou está a ver a câmera reativada ah ok ok tem uns braços do tamanho do mundo e quase que chega com os braços ao chão quando está sentado na cadeira porque o homem é não recordo o nome dele e estar aqui mas antes de terminarmos vou pôr mais esta que é quando falei há pouco que estava à procura dos inícios dos inícios do basquetebol em cadeira de rodas em que os gajos jogavam as cadeiras normais as cadeiras do hospital e que pronto transmitem a clara diferença daquilo que era o desporto há uns anos atrás e daquilo que de facto é hoje nomeadamente ao nível do equipamento Pedro queria ver se tu conseguias aparecer para nós fazermos as despedidas finais vou voltar aqui a tentar ativar agora ficou só a minha massa pois pois não está fácil não está a colaborar a câmara isto é só a prova de que facto estamos em direto sem cortes e pronto não está a colaborar bom não faz mal olha Pedro notas finais alguma coisa que nós pudéssemos ter perguntado e não perguntámos e tu agora notas finais agora em formato podcast em formato podcast exatamente não eu acho que cobrimos e bem aqui muitos temas relacionados com o BCR eu só fazia aqui um último parênteses de que realmente já se pode praticar BCR em muitos sítios em Portugal e que se divulgue que se acompanhe o trabalho da federação que se questiona a ti a mim ao Mário que certamente a informação há de chegar de alguma forma se conhecerem alguém que queira praticar já temos equipas em Braga em Lousada em Paredes em Gaia em Vagos em Leiria como me referiste Sintra Alcoitão Lisboa na Madeira no Funchal esperamos agora ter um o Sesimbra a aparecer e outras equipas mas já temos aqui um bom lote de locais para jogar para jogar BCR e encorajo a que todos participem com ou sem deficiências da minha parte e estou certo que todos os clubes as portas estarão abertas para essa experiência de uma modalidade que nos agarra para essa Exatamente Dizer também que quem quiser ver alguns jogos que já estão gravados de BCR em Portugal pode aceder ao site da FPBTV vou pôr aqui fpbtv.pt foram muitos jogos esta época por força também da paragem das competições o BCR manteve-se ativo e permitiu que mais transmissões online digamos assim com alguma qualidade televisiva fossem possíveis então quem gostar passa pela FPBTV pode ver basquete normal basquete running basquete pole chamemos-lhe assim basquete em pé conforme lhe quiserem chamar e podem ver jogos de basquete para brincadeira de rodas também Pedro muito obrigado por ter estado por ter estado connosco obrigado vamos ensinar e dizer a malta para seguir o Pedro aí nas redes sociais foi passando por aí em cima o links para o Instagram dele e para o Facebook também se querem seguir as da Zematec no YouTube no Facebook estão aí algumas tech talks passadas também podem ser interessantes como foi tão interessante esta e podíamos ter ficado aqui Pedro a falar durante mais duas horas que isto havia fácil algumas tech talks algumas duplamente passadas também é verdade também é verdade foram passadas durante e depois no fim pronto muito bem olha Pedro vamos passar então aqui o nosso jingle um abraço a todos até à próxima tech talk que é na próxima sexta-feira portanto apareçam um abraço são conversas informais sobre assuntos triviais é o que temos para te oferecer se não tens nada para fazer e te queres entreter vem assistir as nossas tech talks se não sabes o que é uma disquete temos todo o prazer de te mostrar nós aqui na Zematec somos solução para quase tudo para precisar tchau tchau